O levantamento do Jonathan, sobra do Elano, pode bater, bate, gol! Neymar para o Santos, que gol bonito do Neymar, recebeu com liberdade ali na entrada da área, deu uma puxadinha para a esquerda e mandou um tiro! Santos faz 1 a 0, 20 minutos de jogo na Vila Belmiro, é gol dele, é gol do Neymar! O Santos tem um meio campo que tem visão de jogo, a bola cai no pé do Elano, ele sabe o que fazer, do Ganso ele sabe o que fazer, é ter paciência, tem bons definidores também.